Vai 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 Ah vô velho o cara me não... Viu ele sabe jogar velho vamo nele Ah Gister ele ta comendo meu cu Gister Calma porra deixa eu jogar esse cara aqui embora Você quer jogar esse olho pra que? Ah vai embora vai embora Vai embora Não caute ele NÃO Eu não vou pegar esse diazinho Sai Esse bicho ai é boxeado nao Empurra 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 Ai ele ta me travando Vamo embora vamo todo mundo Vamo embora vamo pega Vamo embora vamo Vamo embora vamo embora Vamo embora Vamo embora한�ちゃ A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau.